Bem, vamos começar então esse tutorial explicando como você pode realizar a sua inscrição para o 44º Campeonato Estadual de Futebol. É muito simples. Assim que você abre o site, o futebolescolar.org.br, você vai ter no canto superior direito, inscreva-se. Clica nesse botão. Clicou? Maravilha! Aparece então para você agora uns campos a serem preenchidos com os seus dados pessoais, para a gente começar a inscrição das equipes. Você vai preencher o seu nome, número do RG, e-mail, vai redigitar o seu e-mail, Criar uma senha, repetir essa senha O número do seu celular, colocando sempre o DDD da sua cidade, bem como um telefone fixo. Quando você terminar de preencher todos esses dados, vai aparecer na sua tela, dizendo que a sua inscrição foi realizada com sucesso. Aí nós passamos para a próxima etapa, que é a seleção da entidade. Qual entidade, esse time, essa equipe, você faz parte. Vamos lá! Quando você seleciona a questão da entidade, vai aparecer na sua tela, a entidade que você deseja cadastrar, você seleciona na lista de entidades, ou você pode incluir o nome dessa entidade numa lista. Caso você tenha alguma dificuldade, e a sua entidade não esteja cadastrada, você deve entrar em contato com a FEDESP, para que haja, então, a atualização dos dados, e você possa, normalmente, fazer a sua inscrição. Tudo bem? Passado esse ponto, você digitou o nome da sua entidade, se a entidade possui um campo, qual o nome desse campo, e aí você pode escolher o nome desse campo numa lista. O CEP, endereço, bairro, cidade, estado, o nome da pessoa responsável pelo campo, o telefone deste responsável, e a disponibilidade, o horário de início e término, que esse campo, ele pode ser utilizado aos sábados e domingos. Completado o preenchimento de cada um desses dados, você terá, novamente, uma confirmação de que os dados, eles foram a entidade, ela foi cadastrada com sucesso. Ok? Feito isso, nós vamos selecionar a categoria, ou categorias, na qual você quer se inscrever. Lembrando, que para selecionar mais de uma categoria, você tem um botãozinho, né, ao lado, por exemplo, sub-11, categoria masculino, eu tenho lá o prazo de inscrições, se eu quero adicionar uma ação, eu clico no mais, e aí você passa a ter a inscrição dos atletas. Quando eu clicar no mais, eu passo a inserir os dados, os documentos, o número de RG, de cada um dos atletas. Digitou, vai aparecer na sua tela o nome completo, a data de nascimento, o sexo, a opção de você colocar a foto do atleta. Lembrando que você deverá selecionar essa foto, bem como a declaração de matrícula do seu computador. Então, tanto a foto como a matrícula deverão estar digitalizados para que você possa exportar e anexar esses documentos no campo de cadastrar tanto a foto como a matrícula. Então, para cadastrar a foto ou o documento de matrícula é muito fácil. Você procura no seu computador, né, onde está localizado esse arquivo, se na área de trabalho, por exemplo, que é o caso que você está vendo aí na tela. Seleciona a foto, você vai ter uma opção de aumentar ou diminuir o tamanho da foto para que você tenha, por exemplo, o rosto do atleta melhor enquadrado para que seja feito o cadastro dele no sistema. Colocou a foto, é a vez de fazer a mesma coisa com o documento. Seleciona dentro do seu computador onde está esse documento, clica, dá o OK e manda cadastrar. A mesma coisa vai ser feita com a comissão técnica. Digita-se o nome de cada integrante, sua função, o registro profissional e a foto. Quando você terminar de preencher cada um desses dados, você vai observar que a categoria, como por exemplo, sub-11, ela vai estar sinalizada como todos os dados preenchidos. Esse procedimento deverá ser repetido para cada equipe cadastrada no sistema. Qualquer dúvida, você poderá entrar em contato com a FEDESP. FEDESP. FEDESP FEDESP Tchau, tchau.